Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal, sou Marcos Mendonça. A era digital trouxe consigo uma demanda crescente por computação e energia. Por décadas, temos contado com melhorias no hardware para acompanhar esse ritmo. No entanto, estamos chegando aos limites físicos dos microchips. E agora, é crucial encontrar maneiras de aprimorar o código executado neles, tornando a computação não apenas mais poderosa, mas também mais sustentável. É aqui que entra o Alphadev, uma criação épica da DeepMind, capaz de superar os avanços feitos por cientistas e engenheiros ao longo de décadas. Imagine descobrir um algoritmo mais rápido para classificação. É um método usado diariamente por bilhões de pessoas, desde a classificação de resultados de pesquisa até o processamento de dados em nossos dispositivos. É exatamente isso que o Alphadev conquistou. Com seu poder de inteligência artificial baseado no famoso AlphaZero, ele derrotou campeões mundiais em jogos como Gol, Xadrez e Shogging. O Alphadev agora está canalizando sua habilidade para desafios científicos e simulações do mundo real. Mas como o Alphadev faz isso? Ele mergulha nas profundezas das instruções da montagem de computador, uma linguagem de máquina temida e complexa. Os desenvolvedores escrevem em linguagens de alto nível, por exemplo, como C++, e em seguida traduzem esse código para instruções de montagem. O Alphadev está escrevendo as regras e descobrindo novos caminhos onde ninguém ousou procurar antes. O Alphadev trabalha em linguagem de máquina ou, comumente conhecemos, para quem é programador, óbvio, o Assembler. Mas para treinar o Alphadev a encontrar algoritmos inovadores, a DeepMind transformou a classificação em um emocionante jogo de montagem e detalhe para um único jogador apenas. A cada turno, o Alphadev analisa o algoritmo gerado até o momento e as informações presentes na unidade central de processamento. Com base nisso, ele escolhe uma instrução para adicionar ao algoritmo e avança no jogo. Mas não se engane, esse jogo é bastante desafiador, com uma quantidade enorme de combinações possíveis de instruções para explorar. O Alphadev precisa pesquisar eficientemente para encontrar algoritmos de classificação mais rápidos, superando o melhor algoritmo existente. E os resultados são simplesmente incríveis. O Alphadev descobriu algoritmos de classificação que proporcionaram melhorias de até 70% na biblioteca de classificação LLVMM LibC++, que é uma biblioteca muito utilizada no C. Isso para sequências mais curtas. E quando se trata de sequências com mais de 250 mil elementos, essas melhorias chegam a aproximadamente 1.7% de velocidade aprimorada. Essa inovação tem um impacto profundo não apenas na ciência da computação, mas também em áreas como o hashing. Vamos deixar mais claro, ele desempenha um papel fundamental na computação. Ele permite a recuperação e armazenagem eficientes de dados. É como se um bibliotecário utilizasse um sistema de classificação para encontrar um livro específico, ajudando os usuários a localizar informações de forma rápida e precisa. Os algoritmos de hash transformam dados brutos em sequências únicas de caracteres, permitindo que o computador recupere os dados associados à chave de forma instantânea. Estamos vivenciando uma revolução da computação, impulsionada pela inteligência artificial e pelo Alphadev. Prepare-se para explorar um mundo fascinante de algoritmos avançados, descobertas inovadoras e uma nova era como programamos computadores. Até aonde a IA pode nos levar? Será que um dia ela será capaz de pensar por si própria? Essas são questões que despertam a nossa curiosidade e alimentam a busca por respostas no mundo da tecnologia. Com o Alphadev testemunhamos o incrível poder da inteligência artificial na descoberta de algoritmos aprimorados e detalhe a partir do zero, a partir de uma simulação de um jogo. Mas no entanto é importante lembrar que por mais avançada que a IA seja, ela ainda é uma criação humana, projetada para aprender e tomar decisões, com bases de dados e algoritmos pré-programados. Ainda assim, é impossível prever o futuro com certeza absoluta. À medida que avançamos na pesquisa e no desenvolvimento da inteligência artificial, é possível que um dia possamos testemunhar avanços tão surpreendentes que a IA alcance um nível de consciência e pensamento independentes. Enquanto isso, convido vocês a ajudar a nós no nosso canal. Inscreva-se agora mesmo para ficar por dentro das últimas descobertas e compartilhe nosso conteúdo com seus amigos e familiares. Juntos podemos desvendar os mistérios da história, ciência e tecnologia e explorar suas possibilidades infinitas.